É o combate das naves Faz um charminho, vê que não é feia Vê que os malandros não falam, tô foda Faz um pit da ponta pra estrela Sonha que o malandro leva pra escola E faz amiga, monta na beira Fala que dá 120 por hora Não fala isso com a horneteira Já pegou quase toda da tua escola E com a cena praça aquela é do grau Sem precisar da fuga, bebe a viacuca Cê tá ligado que toda quebrada Já sabe que a conta dos mano é maluca Para de graça, vai pra dançar Joga um charminho, empina sua bunda Louca de bala, de Jack e Danny Só falta amarela pra subir pra cuca É o combate das naves, 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 porra Chega esticando aquele do verde O mais favorável que é o Jack de mel Se as patricinha não gosta dele Mas pode ir pra que fumar no motel Rits da hora, tá bem pensado Fiz essa letra mandando pra cuca Gata da hora, toda quebrada Mas nós é treinado com essa zaga fuda Koza comigo, vem correr perigo, que em cima da nave se vai desenrolar Da rolação, de cima da nave tu vai roubar, se nasce deu empinado É o combate das naves, 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 é o combate das naves. Desse jeitinho Se ligou? Música não